Ainda eu escuto nos dias atuais muitas pessoas que me perguntam e que eu vejo aí nas redes sociais, em todos os locais, se perguntando Ainda vale a pena se casar nos dias atuais? Será que o casamento ainda existe? Será que a felicidade a dois, ela existe? Será que essa história de amor para sempre realmente existe? Então, se você quer saber, continue assistindo Nós sabemos que hoje a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais uma sociedade banalizada Onde aquilo que era o correto se tornou agora o extraordinário Onde aquilo que era o certo a ser feito se tornou agora o absurdo E o absurdo se tornou o comum Nós temos essa inversão de valores, né? Onde o casamento já não é mais algo sagrado Onde o casamento, ele é tido como banal Eu me caso, se der certo, a gente continua Se não der, termina Se separa O casamento não é mais visto como um sacramento E sim como um contrato Diante de todas essas características que nós podemos ver hoje Que o mundo tem nos apresentado para o matrimônio O matrimônio não vale a pena Porque o amor acaba, vira rotina Você tá com uma pessoa pro resto da vida não existe Você tá com uma pessoa pro resto da vida não existe Você vai se cansar Você vai acabar traindo Não vai ser mais a mesma coisa Não vai existir mais vida sexual depois de um tempo Depois que venham os filhos, nada mais existe Tudo isso é o que o mundo tem nos pregado Sobre o matrimônio E isso vai causando na nossa mente Mesmo que a gente viva princípios cristãos Vai muitas vezes É causando choques Onde a gente se pergunta Mas será, meu Deus, que realmente eu vou conseguir Viver um amor para sempre Será, meu Deus, que realmente isso existe O matrimônio existe Será que eu vou conseguir ser feliz de fato Ao lado de outra pessoa Será que o mundo tá certo Será que é isso mesmo Será que eu vou ser feliz Será que realmente o matrimônio vale a pena Será que ainda vale a pena se casar Essas são as várias perguntas que nós nos fazemos Quando somos colocados com tantas cargas assim Que o mundo tem nos oferecido Com tantos questionamentos Com tantas coisas E aí é onde está o segredo Será que realmente vale a pena o matrimônio Se nós vamos analisar Aquilo que o mundo nos oferece Não O matrimônio não vai valer a pena Por quê? Porque aquele matrimônio que o mundo nos oferece É um matrimônio vazio É um matrimônio sem sentido Onde eu me caso só para ter prazer É só ter um prazer fixo com uma pessoa fixa Mas se não der certo eu me abusar dela Eu coloco ela para escanteio e consigo outra Ou outro É isso que o mundo tem nos apresentado Esse matrimônio que não tem dentro de si uma beleza Toda aquela sacralidade que o matrimônio deve ter É isso que o mundo nos apresenta Um matrimônio vazio Um matrimônio vazio Onde ou eu me caso só porque eu já estou há muito tempo com aquela pessoa Ou porque eu quero um prazer fixo Ou porque depois se não der certo nós separamos É isso que o mundo oferece Mas eu te digo que realmente o matrimônio Ele vale a pena sim Porque o matrimônio não é isso que o mundo nos oferece O matrimônio ele é um sacramento Ele nos foi dado por Deus Com toda a sua plenitude Toda a sua santidade O matrimônio não é qualquer coisa Não é só uma forma de se obter um prazer fixo O matrimônio é a realização da vontade de Deus para duas pessoas É onde duas pessoas que amam primeiramente a Deus Escolhem viver juntos Aquilo que é a vontade de Deus para eles dois Que é construir uma família santa Dar filhos para Deus Viver a vontade de Deus Inclusive o evangelho Que é a base da vida de todo cristão O matrimônio vale sim a pena Mas quando ele é vivido em Deus Quando ele é vivido no seu significado original Não como algo banal Mas onde eu me caso para fazer o outro feliz Não para realizar os meus desejos próprios Eu me caso porque eu quero o céu para outra pessoa Porque eu desejo fazer ele ou ela plenamente feliz em Deus Onde Deus me deu a missão de junto a essa pessoa irmos para o céu Não é algo banal É a vontade de Deus Por isso que o matrimônio vale a pena Porque quando ele é vivido em Deus Se compreende que mesmo que venha as tribulações As dificuldades Mesmo que venha os medos As brigas Ele possui a santidade que vem de Deus E é possível sim Viver o matrimônio santo E ser renovado a cada dia Quando os dois entendem Que mesmo diante das dificuldades E dos problemas Eles não podem parar aí Eles precisam viver aquilo que é o plano de Deus para eles Por isso que o matrimônio vale a pena Quando ele é firmado em Deus Quando ele é vazio Claro Ele não vai ter sentido Ele vai acabar Se acabando por si mesmo Mas quando ele é vivido em Deus Ele possui plenitude Mesmo nos piores momentos Porque O casal que busca o matrimônio em Deus Ele sabe Que mesmo que venha as dificuldades Deus é maior E o amor que eles tem um para com o outro Deve ser maior do que qualquer dificuldadezinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado De vídeo de hoje Não se esqueçam de curtir De compartilhar De comentar aqui embaixo O que vocês acharam Até o próximo vídeo Paz e misericórdia